Me Alegrou 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 Ai o meu sonho se realizou Polificou e gordou Se transformou e realizou Ai o meu sonho se realizou Polificou e gordou se transformou e realizou Ai o meu sonho se realizou Polificou e gordou se transformou e realizou e realizou e realizou e realizou e realizou a e realizou